E aí caceteiros, vamos curtir umas gameplays ranqueadas aqui do Cabecinha no Street Fighter 6 Ele é muito conhecido por jogar The King of Fighters, mas ele manda muito bem aqui também Então deixa o like aí e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações Curtir a gameplay agora, simbolo! E vamos para o primeiro desafio do Cabeça contra Deadzin jogando de Luke e Cabecinha de Luke também Eu vi umas gameplays do Cabecinha e ele estava jogando de DJ E o Sport está aplicando o Luke nas lutas Fight começou! Tentou atacar por cima a cabeça sem sucesso Aplicou o Jury com o X para não ser pressionado o Cabecinha E Dead tentando atacar por cima também, tentando pressionar Vendo brechas para atacar os dois usando o Drive Rush Atacando por cima a cabeça, mas foi impedido por Dead O Drive Rush Dead aplicando o combo, levando o Cabecinha para o canto Drive Rush de Cabecinha entrou no Burnout para não ficar preso no canto da tela Burnout também o Dead, ambos estão no Burnout Atacando sempre por cima, mas sem sucesso, ambos jogadores sem sucesso atacando por cima Pressão de cabeça em cima de Dead e pressão em cima de cabeça também, ambos estão pressionando para o Burnout recuperar, recuperou o Dead E Cabecinha também, recuperou a barra de Burnout, os jogadores pressionando o Dead no canto, cabecinha com o Suluk Drive Rush desestabilizou, pode levar o Road e levou o Round de cabeça Com o combozinho bem básico, mas eficaz com o Luke Luke é um personagem de combos bem básicos, mas que aplica muito dano Drive Rush de cabeça com o combozinho em cima de Dead Muito cuidadoso o Cabecinha, mas não conseguiu finalizar o combo E agora o Dead está descontando o combo com o especial de 3 barras para garantir muito HP O Dead Aí o Leifada, olha o dano desse combozinho besta do Luke Que velho, pega o contra-ataque né, quando o contra-ataque o dano é bem mais dolorido Dead está em Burnout, pode levar o Round, cabecinha está na situação perigosa Além de estar com pouco café, que estava em Burnout também e leva o Round, Deadzinho muito bem É um lutador também que tem visão e tem cuidado nos seus combos também, ambos são Vamos para a decisão Tentando atacar por cima a Dead sem sucesso Agora, ambos estão tentando pegar por cima a sucesso e aplicando o Drive Rush como podem Sacrificou toda a barra de Drive Rush, cabecinha para garantir muito HP Especial, 3 barras também Enquanto ele está batendo, a barra de Drive está carregando Aí o Leifado, o dano também é bem aplicado Mas está em Burnout, cabecinha tentou o Drive Rush, mas sem sucesso Deadzinho foi agarrado por Cabecinha, que agarrou de volta e jogou a cabeça para o canto contrário Pressionando Deadzinho quando está em Burnout, tem chance de levar o Round Está tentando não dar chance Com os combos do Luke Pressionando cabecinha no canto, como pode, Deadzinho Avançou com o Drive Rush, pressionando o Cabecinha, que conseguiu sair Achou uma brecha, aplicou um combozinho, pode levar o Round Especial e finalizou com o Especial Muita visão de jogo, Cabecinha Replay Finalizada de Cabecinha, usando tudo o que tinha para garantir esta primeira vitória Vamos para a melhor de 3, segundo Round Deadzinho versus Cabecinha Ambos jogando de Luke Fight Começa a luta Drive Rush de Cabecinha já avançou Sacrificou quase toda a barra de Drive para ficar em cima Agarrou, Deadzinho pressionando ele no canto Tentou agarrar Dead sem sucesso Tentou agarrar não sem sucesso Usou Drive para sair do canto Cabecinha agora está pressionando quase em Burnout Cabecinha Mas Dead tem pouco HP Não agarrou Duas vezes vacilou no agarrão E cabeça consegue levar nos vacilos do Deadzinho Muito bem Cabecinha já usou de novo ali o Drive Rush Gastou muito Para poder pressionar e aplicar Cobb Deadzinho agora Achou uma brecha Aplicou um combozinho básico Com o Luke Agora é a vez de cabeça O mesmo combo Que aplica um dano bem considerável Apesar de ser bem simples Está com por cima Com sucesso Cabeça Pressionando Deadzinho Usou Drive Rush Cabeça por baixo Conseguiu fugir Que agora está em Burnout E está aplicando o combo Deadzinho levando ele para o canto Cabecinha está em Burnout Dead tem chance De poder fazer um estrago E Cabecinha Está atacando Aproveitando Cabecinha Solta o especial de 3 barras Para não deixar que o combo termine E vai levar o round do especial 3 Muito bem aplicado Esse especial de Cabecinha Velho Para não ser derrotado Conferindo o Ripley Deadzinho viu que Cabeça estava no Burnout E tentou pressionar como pôde Mas soltou o especial de 3 barras Para garantir a vitória da melhor de 3 Cabecinha Segundo desafio de Cabecinha Agora Contra Calango Jedi Jogando de Marisa E Cabecinha Ainda com seu look Afiando e treinando o look Fight E começa a luta Marisa é uma personagem Muito forte Se você vacilar Os danos São doloridos Conseguiu levar Conseguiu evitar Ficar no canto preso Calango Jedi Mas abriu uma brecha E Cabecinha está pegando Com o look Pressionando Marisa no canto Calango só tem que defender E agora está em Burnout Cabecinha Uma boa chance para o Calango Que tem que achar uma brecha E puniu Cabecinha Mas sem sucesso Conseguiu achar uma brecha Com o golzinho com a Marisa Pressionando no canto Tendo a sair por cima Sem sucesso Soltou um especial Para evitar o Drive Rush No canto Muito bem Marisa agora está em Burnout Com pouco HP E levou Cabecinha Cara Que visão de gamer Naquele momento Aplicou um especial Cabecinha Para não ficar preso E não tomar dano no canto Segunda luta Iniciada Vamos lá Drive Rush Até que o por cima Calango Pode me dar um combo Soltou um golpe com o Exo Mas não encaixou Cabecinha está sendo punido Mano Olha O HP Que Marisa Tinga Em contra-ataque Muito bem castigado Pode levar um round Jedi Mas Está em Burnout Agora Cabeça Mas tem muito HP Ainda a Marisa Para levar Conseguiu Quebrar O ataque dela De novo Usando os golpes Fortes De Luke Para não deixar Que Marisa Erraja Contra a cabeça Muito bem Cara Calculou bem Pode Castigar Marisa Na brecha Batendo muito Cabeça Agarrou Caraca Velho Que virada Do cabeça Conferindo Conferindo o replay O personagem estava com muito pouco HP Mas cabeça foi muito esperto Atacou nas brechas que teve Usou bem o drive rush Momento certo Puniu Calango Jedi E conseguiu virar a partida Cabecinha Segunda partida da melhor de 3 Cabeça Versus Calango Jedi Fight Calango Jedi Marisa Muita boa Uma partida anterior Do cabecinha Pressionou muito Sem deixar Calango aplicar Os combos Insemestíveis Da Marisa Que vacilou agora E foi levado Para o canto E cabeça Está usando Drive rush Muito esperto Para não deixar sair Tem que ter tática Para sair Calango Jedi Não pode ser Falba tanto E cabeça Aproveita As pequenas brechas Que é deixada Para pressionar Lá no canto Vim por cima Mas o antiaéreo Foi tirado Cabeça Muito bem Drive rush Pode pressionar Desestabilizou Cabecinha Com o drive rush Calango Está tentando pressionar Tentando não dar brecha Para o Luke Que é um personagem Bem rápido Apesar de tudo Pode levar o round Cabeça Quase Mas tem bunalt Não levou ainda Mas está na vantagem Ainda pressionando Muito especial de novo Mais uma vez Cabecinha Soltou um especial Do drive rush Para não ser punido E garantiu o round Mais uma vez Muito boa Ângulo de visão Do cabecinha Calango agora Começou atacando Por cima Tentando pressionar Errar os golpes Vacilou o cabecinha Calango Pode castigar muito Levou o cabecinha Para o canto Continuou pressionando Calango Mas abriu uma brecha Conseguiu Saiu o cabecinha Mais uma vez Pegando as poucas brechas As poucas mancadas Que está dando É o suficiente Para a cabecinha Aplicar um dano Bem inconsiderável Pressionado no canto Agora Calango No burnout Cabecinha usou Toda a barra de drive Para sair do canto E garantiu Muito HP também Tentando atacar por cima Sem sucesso Calango Deu um drive Ranch Tentando pressionar Cabecinha Que só toma Espeção mais uma vez E conseguiu Levar Velho Calango teve Boa visão de jogo Evitando ser atacado Por cima Usou bem Os drivers Ranch Mas no momento Que foi atacar Cabeça foi mais rápido Garantindo um round E levando a vitória Cabecinha Está jogando demais Street Fighter 6 Não é? Parabéns Para todos os players Ótimas partidas Ótimos players Inscreva-se Deixa o like E ative o sininho Para ser notificado Quando tiver mais vídeo Por aqui Um forte abraço E tchau Até um próximo vídeo